E aí? Um pastor aqui caiu em crise pedindo ajuda Ele fala assim, Caio, sou um pastor evangélico que viajo muito pelo Brasil pregando, sabe? Esse ano viajei quase todos os dias Não dá, né? Essa semana reservei pra mim E noto que estou inquieto e infeliz Às vezes parece que nada faz sentido Há três anos me separei e tenho procurado viver uma vida coerente com o Evangelho, sabe? Mas mano, tem sido pesado demais, me ajude por favor Estou morrendo em mim mesmo Será que perdi a motivação certa? Com certeza Tenho muita agenda O que muitos pregadores mais desejam hoje em dia Mas sinceramente, tem se tornado um peso pra mim Me ajuda por favor com alguma palavra, Caio A agenda mata, essa agenda aí mata, meu amigo Mata, Caio Claro Eu tinha uma agenda Em compromisso agendado pra oito anos pra frente, dez anos pra frente Meu Deus do céu Eu recebia por ano Cinco, seis mil convites Teve anos eu recebia oito mil convites Se você quiser viajar todo dia Você já tem trezentos e sessenta e cinco De oito mil Aí o povo vai querendo Não para de chegar E vai encavalando E aí o povo dizia Não, eu aceito Daqui a dois anos Três anos Sete anos Oito anos Já tinha gente dizendo Não, daqui a dez anos Agendaram cruzada pra daqui a dez anos O cara que já está com a vida agendada pra daqui a dez anos Onde pode caber uma alma nele O que você vê em Jesus é que ele tem uma agenda Mas a agenda fica a serviço dele O que não é possível Num mundo gospel e evangélico Onde compromisso é contrato de trabalho Diferente do evangelho de Jesus Que Jesus podia mudar o caminho dele Mas o cantor gospel não pode Faz contrato, ganha uma grana antecipada Tem que cumprir o compromisso O pastor conferencista Alguns recebem um caixão antecipado Outros recebem a oferta lá Mas de qualquer modo Antes de irem como já está agendado Houve uma propaganda Investimento, outdoor Cartaz, divulgação Não sei o que Se o cara não aparece O prejuízo é enorme O desapontamento O desgaste Pra quem organizou na localidade é imenso Então É um evento, né? É É um show, né? E quem está falando aqui Nunca fez show Mas tinha compromissos Nunca recebeu cachê Nunca recebeu remuneração Nunca nada disso Mas meu compromisso é o meu compromisso Era a minha palavra Meu Deus Poucas coisas me fizeram tanto mal Quanto essa agenda do diabo Essa coisa que fica fixa Travada Que você tem que ir O Lula chegava lá no meu escritório Aí via a minha agenda Eu queria às vezes encontrar comigo Três dias depois No outro lugar As secretárias diziam pra ele Mas não dá Ele vai estar no lugar tal No lugar tal Aí ele falava pra mim Cara, eu só fiz isso oito meses No tempo das campanhas presidenciais Acabei morto Como é que você está fazendo isso Há tantos anos Como é que você aguenta E eu achava que aguentava Na realidade, gente Ninguém aguenta Ninguém Ninguém Uma coisa ou outra Falirão na gente Se a gente não tem tempo Pra viver As psicodinâmicas Do evangelho A alma vai secar Inevitavelmente O que a gente observa em Jesus O caminho entre O agendado E o privado O coletivo E o íntimo O que a gente vê nele Na relação dele com esses mundos Com esses espaços Com esses ambientes E com as motivações certas É que, número um Ele ia sempre Mas Ele reservava Seu direito De mudar O que ele tinha dito Que ia fazer Se alguma coisa Mais significativa Ao seu sentir Que estivesse demandando Essa mudança ali O que não puder Garantir um mínimo De liberdade Pra ter esse movimento Não deve sair Se agendando Pela frente Não deve sair Tomando esses compromissos Tão pra diante Porque senão Você vai ficar escravo De estados de espírito Que já não podem ser Os mesmos Que estarão alterados No curso de meses E anos pra frente E você cumprindo aquilo Que você assumiu Numa outra época Num outro tempo Num outro estado Interior Aí quando você Começa a assumir E a cumprir compromissos Com as motivações mudadas É quando a sua alma Se corrompe É quando você vai Chateado Zangado Ou vai dizendo Vou dar uma colher de chá Ou vai já dizendo Poxa que eu tenho Uma importância É por isso que esse povo Vem se reunir aqui Pra me ouvir Mesmo eu querendo Ou não querendo Eles gostam Você começa a se corromper Pela agenda Porque ela afirma Uma certa importância Pra você E os compromissos Vão demandar Que você esteja lá Com ou sem vontade Pra falar de Deus Abrindo a alma Ora Uma coisa é o cara E dar uma palestra Sobre física quântica Sem vontade Outra coisa é um médico E fazer uma palestra Sobre cardiologia Numa conferência Sem vontade Outra coisa É alguém que vai falar De Deus Sem vontade Não dá Dá pra eu falar De cardiologia Explicar Os organogramas E tal A comunicação Não vai ser nem tão legal Pode ser que não Mas eu vou cumprir Qualquer outra área Mas Deus Deus tem que estar Todo dia Saindo Dentro de mim Então uma agenda Comprometida Anos pra frente Às vezes até Com temas Pré-estabelecidos O cara vai chegar lá Pra falar O que? Se a alma dele Pode estar em outra estação Em outra hora Ele não tem nem a liberdade De lhe fazer O salmo sincero Daquele dia E pelo menos Pregar com honestidade O que seja Significativo E importante Pra ele Naquela hora Porque já está Até definido O que ele tem que falar Tantas vezes Não querido Isso aqui é uma Trituração de espíritos Eu não tenho Nenhuma boa notícia A lhe dar A não ser dizer Pare com essa vaidade Porque isso aqui É só vaidade É só tolice Você está desmotivado É porque você vai e vem E você vê Que você só foi e vem Foi e voltou Você vai e vem E vê Que o que você trouxe No máximo Foi uma oferta Foi um dinheiro Foi isso Foi aquilo Mas você não vê mudança Nem na vida deles Nem na sua vida Porque não tem mudança Nem na vida deles Nem na sua vida Não tem Ou tem Olha Eu rodava por aí Os estádios entupidos Milhões de pessoas por ano Imagina Lotada aqui No mundo inteiro Meu Deus E houve ocasiões Em que eu dizia Senhor Minha maior saudade Daquele tempo Lá de Manaus Quando todo dia Eu via Dezenas de pessoas Se convertendo E eu as paria E eu as amamentava E eu cuidava dela E eu via as transformações Agora eu estou aqui Com milhões de pessoas Em volta de mim E sinceramente Quanto mais gente chega Mais me dá a impressão De que menos acontece lá E quanto mais gente chega Menos intimidade Eu sinto que Se aprofunda em mim Contigo Comigo mesmo E contigo Isso é um modelo falido Esse negócio aí De agenda Cruzada Isso tudo é um modelo falido Não tem nada a ver com Jesus Isso tem a ver com as empresas Norte-americanas Quem trouxe Quem trouxe isso pro mundo Esse agendamento Pro mundo evangélico Foi uma pessoa de Deus Linda e maravilhosa Meu querido irmão Amado amigo Billy Graham Foi ele que trouxe Foi a organização Billy Graham Que criou essa Essa logística De agendamentos Mas fez isso Com alguns critérios Não tinha cruzada Nem todo mês Era de dois em dois Não sei o que Eles tinham cuidado Com essa coisa Da família Pra não arrebentar tudo Assim mesmo O Billy já disse Em público Tanto quanto já disse Privadamente A mim Eu me lembro Uma ocasião Na casa dele Ele dizendo Sobre os erros Que ele cometeu Na agenda Com os filhos E com a dona Ruth Que estava ao lado Foi dali Daquele esquema Norte-americano Empresarial De agendamento Mundial Que criou-se Essa estrutura Que está presente Hoje aí Entre cantores Evangelistas E televangelistas E pra todo mundo Com a diferença É que a do Billy Não tinha exploração E a do pessoal Hoje É uma máquina De ir Pra espremer Tetas Comunitárias De igreja E sair com ofertas Então em geral As motivações São podres Os eventos Pros quais Vocês vão São horrorosos E o cara Fica ali Sem alma Falando de Deus Depois de um tempo Se restar Algum pingo De sensibilidade Espiritual Nele Ele começa A se deprimir Se angustiar De modo Meu amigo Que eu estimulo Você A realmente Dar uma parada Geral E cuidar Da sua alma Como Paulo Disse a Timóteo Cuida de ti mesmo Primeiro E depois Da doutrina Depois de qualquer Outra coisa Mas cuide de você Enquanto tem Um espírito gemendo Enquanto tem Uma alma aflita Aleluia Enquanto tem Um ser com sede Amém Porque a sua salvação Está nessa sede Que ainda existe Em você Nesse seu desejo De que as coisas Se tornem Verdadeiras Genuínas E que as motivações Sejam sinceras E corretas Agora 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 isso tem Tem que Ser feito Com coragem Porque as pessoas Não entendem A família Não entende Tem muita dependência Tem muita gente Que diz Mas e aí O nosso orçamento Que mistura Com o dinheiro Da sobrevivência Isso é tudo Uma desgraça Nesse meio Quando o dinheiro Entra na história E na motivação Aí não tem Espírito Que fique puro Quando o dinheiro Faz parte Da minha motivação Para pregar E falar de Deus E viajar Anunciando o evangelho Então querido Eu estimulo você A dar uma parada mesmo A fazer muito bem A você E tem mais Última coisa A falar Que o tempo acabou aqui Você ficar uma semana Sem viajar E ficar angustiado Mostra a coisa Mais importante De todas Que eu ia esquecendo É como você Está fazendo Um processo de fuga Como o ministério Para você É droga É ilusão É pó É crack É cheiração É anestesia É metanfetamina É o motivacional É o motivacional Porque você sozinho Surta Porque você sozinho Constata Que você está Vazio Está oco Está sem Deus Está sem evangelho Está sem as motivações Sinceras E necessárias Você não tem mais Alegria De compartilhar O evangelho Com gente solitária Desconhecida Por nada Encanto nenhum Você agora Tem que ter um público Um auditório Esperando Estudo Gente O cara já morreu E não sabe Quando já está nessa E você não aguentar Ficar uma semana Sozinho Olha só que diferença Nesse sentido Graças a Deus Eu nunca tive Esse tipo De relação Com a agenda Nunca tive Eu nunca gostei De viajar Sempre odiei Viajei Igual um doido Por compromisso E consciência Do reino Mas não era Prazer Pessoal De ir Não me envaidecia Disso Nada disso Não gostava Como não gosto Até hoje Gosto de ficar em casa Agora Sabe qual é a diferença? Eu vivia Voando o mundo Aí fui passar Dois anos Nos Estados Unidos A primeira vez Eram dois anos Só para estudar Gravava uns programas De TV Mandava para cá Aulas para o Vindissat Outras coisas Mas eu parei Quase tudo Aí O pessoal aqui Dizia Caio Você não vai aguentar O pessoal achava Que eu gostava De viajar Gostava de Multidões Gostava de Não sei o que Disso tudo E eu dizia Eu não gosto disso Eu faço Porque tem que fazer Meu Deus Como foi bom Fiquei dois anos Lá com os filhos Nos Estados Unidos Na Califórnia Que coisa maravilhosa É um dos tempos Mais saudosos Da minha vida E olha Não sentia A maior Menor falta Do circo Descobri E foi libertador Que eu não era Viciado Em igreja Nem gente Nem auditório Nem multidão Nem viagem Nem coisa alguma Eu gosto mesmo É de quintal Jardim Planta Filho Água Gente na intimidade Comidinha Pequena Tudo gostosinho Um mundo que tem Começo, meio e fim Isso é que eu amo Isso é que eu adoro O resto Para mim é sacrifício Para mim É um esforço Isso meu amigo Me salvou Demais a alma Porque o que Para você Pode ser uma sedução Para mim Era um cansaço A coisa em si Então eu sugiro A você que avalie Qual o significado Dessas viagens Porque isso Ocupou um lugar De um preenchimento Como de droga Motivacional em você E sem esse estímulo Você entra em depressão E esse é o seu medo Ora Se sem o estímulo Do ministério Você entra em depressão É sinal de que você Tem apenas o ativismo Do ministério Mas não está cheio Da atividade feliz Do Espírito Santo No seu coração Então olhe para dentro de você E diga Senhor Eu quero Andar No marcapasso Do Espírito Santo Com paz Salva-me Dessas vaidades Dessas estatísticas Desses números Perversos Desses compromissos Matemáticos E financeiros Que eu faço Em teu nome Chamando isso De ministério Quando na realidade Esse é só um negócio E a minha alma Está cansada Cansada E eu quero Descansar em ti E eu quero Fazer como Tu fizeste E não como Todos dizem Que tem que ser feito É o que eu te peço Em nome de Jesus Amém Amém